Opa, yeh, tranquilo? Esse aqui é o Naruto de Game Boy Advance. No caso esse é o 2, porque eu não zerei o primeiro. Naruto Ninja Council 2, ou Naruto Saikyo Ninja Daikishu! Nome dessa série de jogos em japonês, é um jogo de plataforma beat'em up que conta a história de Naruto no arco do exame Chunin desde a luta com o Hoki Lee, até a luta com o Gaara. Nesse ponto da história, ele toma certa liberdade de mudar um pouco as coisas e adicionar ou retirar outras pra tentar complementar o gameplay. Fazendo fases mais jogáveis em vez de focar em contar a saga de maneira exata. Por exemplo, não tem a luta contra o Kiba e nem a famosa Gaara vs Rock Lee ao som de Linkin Park na Umb.mp4. Sendo assim, não espere muita precisão no que é contado, mas dá pro gasto, né? No ponto de gameplay, a gente tem 3 personagens pra controlar. Que são o trio do time 7, sendo eles o Naruto, o Sasuke e a Sakura. Obviamente o trio do protagonista. Podendo alternar entre eles à vontade, contanto que não morram. Se um morrer, sobram os outros dois pra continuar. O game não acaba. Mas em algumas fases, se alterar, você controla apenas um. Cada um tem um moveset próprio. Sendo a maior diferença os 3 Roberto Jutsus próprios que cada um tem. Como por exemplo, o Shidori do Sem Suco. O Tolokono, vou dizer assim, a porrada da Sakura. E o Playboy no Jutsu do Sharuto. Além desses, cada um tem mais 2 Jutsus. São 3 pra cada um dos personagens. Eu tenho que resaltar que por algum motivo a execução dos comandos pra fazer os golpes é bem imprecisa. Então parece que às vezes o ataque simplesmente não sai. No game, você também encontra pergaminhos que permitem invocar outros personagens pra atacar, como uma assistência. Ainda na questão do gameplay, trata-se de uma progressão bem simples. Você avança evitando obstáculos e eventualmente a tela para e aparecem inimigos pra derrotar antes de progredir. E no final de algumas fases tem chefes pra enfrentar relacionados com aquela parte da história. Ou não, porque tiraram a luta contra o Ninja Kibbe. No quesito gráfico é um visual bem bacana pro GBA e é uma ótima evolução no primeiro jogo. No meu caso tá com os filtros aqui, umas mudanças ali, porque eu tô jogando no Game Boy Advance Pro, sabe? Mas, em questão de áudio, na parte de trilha sonora principalmente, esse game é uma leve... Como dizer... Acho que o termo é tortura. Ouve essa música. Parece que tem um mosquito tocando flauta no meu tímpano. Ainda assim é um jogo divertidinha. Principalmente se você é fã da série. Mas nesse nicho de jogo de anime, ele não supera um jogo como o Dragon Ball Advance Adventure. Ou melhor, jogo de Dragon Ball clássico que existe na história da humanidade. Mas ainda assim é legal. Muito obrigado por assistir. Se curtiu o vídeo, agride o botão do like com força e perdão. Fiquei um pouco agressivo. Por favor, se inscreva também pra mais vídeos como esse. E me diz se você já viu algum anime com mais flashback de balanço que Naruto. E me diz se você já viu o botão do like com força e perdão 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 do